Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. O repórter do seu nome, seu bairro Tiago Reis esteve com o torcedor ilustre do Cruzeiro no final da partida e ele desabafou. Seu nome, seu bairro? Alberto, bairro funcionários. Como um torcedor papai vibrante, o sentimento, o retrato da tragédia que acaba de acontecer aqui na Arena Independência e vem acontecendo nos últimos dois anos com o Cruzeiro na série B. É uma vergonha, uma vergonha, vergonhosa a derrota do Cruzeiro e essa vergonha tá voltando porque em noventa e quatro eu tive essa mesma vergonha do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu de cinco a um no Remo, no Minenão. Eu imaginava que o Cruzeiro, alguns jogadores poderiam ter lembrado disso aí e jogassem mais nesse jogo. Foi terrível a atuação do Cruzeiro principalmente no segundo tempo. Parecia um time cansado, mal treinado, essa que a verdade seja Vanderlei no Chimburgo ou qualquer outra pessoa dirigindo esse time, mas pessimamente treinado pra esse jogo, principalmente pra esse jogo. Não sei se a greve dos jogadores atrapalhou um pouco, talvez tenha até trabalhado, mas a condição física do Cruzeiro no segundo tempo foi terrível de ruim, terrível. E o Remo, que é um time pior do que o Cruzeiro, talvez, conseguiu vencer tranquilamente de três a um aqui no Independência. Vergonhosa a derrota do Cruzeiro. Agora tem que lutar pra não cair. Agora é lutar pra não cair, que é vergonhoso ainda pra esse time do Cruzeiro. Alberto, você fez um retrato do jogo, e o retrato do clube, Alberto? Torcedor tá sendo muito castigado, né Alberto? Muito, mas muito, meu Deus, o torcedor tá sofrendo. Eu sei porque eu converso com os torcedores, eu saio muito, eu mando a pé pela cidade, ando de ônibus, essas coisas, converso com os torcedores do Cruzeiro, a paixão é muito grande do torcedor do Cruzeiro, que é uma grande torcida. Diz aí que a torcida do Cruzeiro é a maior de Minas Gerais, né? Então, é uma vergonha ter um time com o Cruzeiro nesse momento. Pode até classificar, vencer os oito, sete últimos jogos desse campeonato brasileiro, mas eu não retiro minhas palavras. Má gestão, terrivelmente, a gestão do Cruzeiro. Então, a gestão do futebol é muito ruim, o time pode tá partindo aí pra CSA, pra melhorar o clube, quem sabe ser vendido, ter dinheiro, pagar suas dívidas, mas o Cruzeiro merecia, era um time de futebol pra disputar a Série B e conseguir a Série A. Tá pior do que o ano passado, tá pior do que a primeira participação do Cruzeiro, aquelas seis pontos que o Cruzeiro não conseguiu pagar a FIFA, por quê? Porque alguém não deixou pagar a dívida que era poderia ter voltado naquela época e não voltou porque não se pagou a dívida a a FIFA, porque alguém falou não, não vamos pagar essa dívida não. Alguém falou isso dentro do Cruzeiro. Eu tenho provas, eu tenho provas. Quem falou Alberto? Tem provas. O gol, o ex, o ex, o tio do 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 sobrinho do presidente me falou que teve alguém que falou que não pra pagar essa dívida. Então o Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro vencendo ano passado e perdeu seis pontos. Venceu ano passado, em dois mil e vinte. Acharam que ia subir com o pé nas costas, né? Achavam que ia subir, por quê? Não sei. Não sei por que que não pagou. Tinha gente pra pagar, tinha um empréstimo pra pagar, tinha um BMG que ia emprestar o dinheiro e não pagou. Então dali começou a má gestão do Cruzeiro. Terrível má gestão. Pode levar o time pra S.A. fazer o time milionário, mas essa função do Cruzeiro seria, essa função da diretoria teria que ser agora, agora. Não foi em dois mil e vinte, não está sendo em vinte e um e nós vamos para dois mil e vinte e dois com esse time, com esse, com esse time que até o Wanderlei no Chiburgo erra. É um jogador que quase, é um treinador que quase não erra, errou rotundamente na na formação do Cruzeiro, principalmente na etapa complementar. Desabafo sentido do nosso vibrante Alberto Rodrigues, eu acrescentaria mais, nada a ser acrescentado. Parabéns vibrante, parabéns Alberto. Cuidado Alberto. Domingos Sávio Baião, dá pra dizer que agora o Cruzeiro não tem mais chances matemáticas de acesso? Ô Milton, hoje eu vou dizer pra você o seguinte, os números são frios, mas a pessoa que trabalha com os números da Rádio Itatiaia é ser humano. Eu faço com toda devoção, os números e tudo mais, aí quando chega em campo o Cruzeiro perde pro remo. O Cruzeiro salva o remo do rebaixamento. Quem me garante que o Cruzeiro não vai salvar o Vila Nova, não vai salvar o Londrina, não vai salvar o Vitória, do jeito que o Cruzeiro tá fazendo em campo? Então ó, é pra esquecer de vez, fazer conta para classificação, isso não existe mais. Ah, matematicamente, pode, esquece matemática nesse momento, não tem jeito, o time não responde em campo e nem se vencer toda se classifica, porque o time empatou demais. O Cruzeiro precisa acordar, Milton, ele pode terminar a rodada quatro pontos apenas acima do primeiro da zona do rebaixamento e depois ele vai enfrentar essa turma toda e pode sair ressuscitando todo mundo por aí, como ressuscitou o remo. Esta é a realidade, tá Milton? Legal, Baião, essa é a verdade também do nosso comentarista Domingos Sávio Baião e o comentarista Alexandre Simões, agora a situação do Cruzeiro ficou efetivamente complicada, é isso? Pois é, Milton, o Cruzeiro corre o risco de ao final dessa trigésima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro sofrer uma perigosa reaproximação da zona de rebaixamento da competição e tudo que a equipe de Vanderlei Luxemburgo não precisava nesse momento, né? É justamente correr o risco de ter que brigar pela sequência na Série B na reta final do torneio. É um time que vem vivendo momentos de instabilidade provocados por atraso de salários, greves, resultados ruins nas últimas rodadas, então quer dizer um resultado desastroso essa derrota de ontem para o Remo no estádio de independência. O Cruzeiro precisa abrir o olho e se recuperar o mais rapidamente possível pra não correr o risco de entrar em crise ainda maior nessa reta final de Série B, né Milton? Mais Cruzeiro com o repórter Emerson Pansieri, diga aí Pansi. Digo sim, show de bola Milton Naves, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, uma sexta-feira que é encarada de forma triste, né? Pelo torcedor do Cruzeiro, por tudo que aconteceu ontem no Horto, né? Um time que não conseguiu essa vitória e pra você ter uma noção, eu peguei também alguns dados do nosso próprio Simões e fazendo também vários recortes aqui pra gente trazer aqui no Rádio Esportes, show de bola, o Cruzeiro não vencia o Remo, não vence o Remo desde outubro de mil novecentos e setenta e nove, foi três a zero no Mineirão, então continua essa sina contra o Remo e pegando o jogo de ontem, a importância dessa vitória pra equipe adversária, o Felipe Conceição, que até pouco tempo esteve no Cruzeiro, foi treinador do Cruzeiro, ele não vencia cinco jogos na equipe, na equipe de Belém do Pará e a pressão já era gigantesca e na entrevista coletiva pós-jogo, ele falou que exaltava o resultado porque não é fácil jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e que o Cruzeiro além de tudo tem um salário muito maior do que os atletas ganham no Remo, ele também ressaltou isso, o feito que foi inclusive marcado com essa derrota do time Celeste para o Remo que passou o time na tabela de classificação, o nosso Baião já passou também a régua nesse assunto, mas vamos lá, próximo jogo contra o Vila Nova, Independência na segunda-feira, sete horas da noite, pra esse jogo o Luxemburgo perdeu Vitor Lec, Vitor Lec que vem sendo a grande sensação em relação de um jogador mais jovem, buscando espaço no Cruzeiro, ele foi expulso no banco de reservas ontem, perdeu a cabeça, ficou discutindo com o árbitro, com o auxiliar também, com o quarto árbitro e por isso o Cruzeiro tem essa baixa pra partida contra o Vila Nova, o time volta aos trabalhos hoje à tarde na toca da Raposa dois. Mais dois assuntos pra gente encerrar, são seis jogos que o Cruzeiro precisa aí pra terminar a série B. Então tem partida contra o Vila, como eu já citei, depois tem duelo contra o Londrina, depois Brusque, Vitória, Sampaio Correia e Náutico. Essa é a sequência de jogos do Cruzeiro na série B. E outro assunto, infelizmente, que aconteceu ontem, racismo, o Cruzeiro se posicionando, o Jefferson, jogador da equipe do Remo, sofreu esse racismo por parte de algum torcedor na Arena Independência, Cruzeiro fez um post nas redes sociais falando, ganhar ou perder faz parte de uma partida de futebol. O racismo jamais fará. Ano passado pedimos ao torcedor que risque o racismo e hoje, infelizmente, pedimos novamente. O que aconteceu com o atleta Jefferson do Remo é inaceitável. E a informação, show de bola, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, entrou em contato com o presidente do Remo, Fábio Bentes, pedindo desculpas formais e o clube tá em contato com a Arena Independência pra identificar esse praticante, né? Do racismo, infelizmente, show de bola, dois mil e vinte e um e ainda vivemos esses casos lamentáveis, show de bola. De uma imbecilidade, imbecilidade. Total. A toda prova, total, lamentável, deveras, lamentável e aconteceu, infelizmente, em Belo Horizonte, no estádio Independência.